Delirão Vai no chão E olha o que a menina faz A menina bate o bubom no chão No chão, no chão, no chão A menina bate o bubom no chão Vai no chão, no chão, no chão Meu nome de escola é a melhor cerveja do Brasil Ô, Cucinelli Sergão Serumão Cuecas Farmácia do Trabalhador Brasileiro Delirou, sacudiu o grave do paredão Pode aumentar o retorno que esse som é sensação Fazendo som diferente pras novinhas do bundão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão Ao pé de concentração Vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão Vai, vai, vai E olha o que a menina faz A menina bate o bubom no chão A menina bate o bubom no chão Vai no chão, no chão, no chão A menina bate o bubom no chão A menina bate o bubom no chão Vai no chão, no chão, no chão E olha o que a menina faz Olha o que a menina faz A menina bate, 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 bate Olha lá no chão, no chão, no chão A menina bate o bubom no chão A menina bate o bubom no chão Vai no chão, no chão Tu quer outra coisa? Tu só vai tocar isso no teu carro de som Eu não vou de pai fiaduto, tu quer um sorriso igual meu, vai lá na pai fiaduto Sérgio Alcina, não ganha cabas Tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safado, descaradinho Mas elas gostam de calçar com seu shortinho Muitos acham até vulgar o seu perfil Elas gostam de calçar com seu shortinho Muitos acham até vulgar o seu perfil Elas gostam, elas gostam, elas gostam Eu não tô nem aí, tô a fim de olhar A poupa na bunda, a poupa na bunda, a poupa na bunda A poupa na bunda, a poupa na bunda, a poupa na bunda Olha a poupa, olha a poupa Olha a poupa na bunda, a poupa na bunda Olha a poupa na bunda, olha a poupa na bunda Olha a poupa na bunda, olha a poupa na bunda Olha a poupa na foda É pra dar lançar Apertora o novo safadão É pra tocar no paredão Carreta a moça flor E dá de shortinho, vem coladinho Tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, vem coladinho Tá bem safado, descaradinho Tá de chatinho, picodinho, tá bem safado, bem, bem Mas elas gostam de calçar com o seu shortinho Muitos acham até vulgar o seu perfil Elas gostam de calçar com o seu shortinho Muitos acham até vulgar o seu perfil Elas gostam, elas gostam, elas gostam Rancho do poço, rancho do poço, eu disse rancho do poço Farmácia do Trabalhador Brasileiro Coife Odonto Falou pra mim, chegou o Totozi Falou pra mim, chegou o Totozi Falou pra mim, chegou o Geanzi Arrocha! Meu irmãozinho com o Suelito Dia 24 de dezembro, meu Natal vai ser Ligoneiro do Norte, no meu Ceará A turma de Valência no meu Piauí, dia 25 de dezembro Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é a sede, o noite e dia No meio da putaria O Totozinho estourou Todo arrumado, só com as top do meu lado Playboyzinho, a fama da onde eu chego Tem alô! Bora Miguel! Falou pra mim, chegou o Miguelzinho Só funciona no irmão Chegou o Totozi Falou pra mim, chegou o Vida Boa Sou conhecido como filho de papaizinho Falou pra mim, chegou o Totozi Alô pra mim, chegou o Totozi Um alô pra mim, chegou o Totozi G.R.C.D. de patos, cadê tu, G.R. Play de C.T.R.D. Alô, Betinho, C.D.S. Black C.D.S. Oh, Black C.D.S. Oh, Jonas Lira, meu empresário, filho de doutor Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Da onde eu chego essa é de noite e dia No meio, tá tudo parindo o Totozi Um estouro Todo arrumado, só com o stop do meu lado Com a fama da onde eu chego tem alô Tem ou não tem? Alô pra mim, chegou o Totozi Alô pra mim, chegou o Totozi Um alô pra mim, chegou o Totozi Um alô pra mim, chegou o Totozi Um alô pra mim, chegou o Totozi Ó, Lava o Gago, meu doutor Alô, doutor, Lava o Gago Alô, meu amigo Clóvis Neco, Baturi, Pé, Cabelo de Ferê Galera de Tauá, dia 26 Dia 26 do final de ano, tamo aí, hein Tauá Toma a cadeira, Rafael Gadeiro Alô pra mim Olha que essa novinha é brava na dança E o que ela faz não é pra qualquer um Essa novinha é brava na dança E o que ela faz não é pra qualquer um Bum, 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 bum Quando grave bate, ela fica à vontade Mostra a habilidade que tem com o bumbum Quando grave bate, ela fica à vontade Mostra a habilidade que tem com o bumbum Tica, 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 bum Tica, 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 bum Bom bom bate, bom bom bate, quando grave bate ela treme o bobom Bom bom bate, bom 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 bate, quando grave bate ela bate o bobom Tica 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 bom, carreta moça flor que tá batendo na Bom bom bate, bom bom bate, quando grave bate ela treme o bobom Bom bom bate, bom bom bate, é pra tocar no paredão da carreta moça flor Faredão posto pessoa, faredão das primas Faredão da mídia, tudo cê desce, tudo cê desce E essa novinha é pra parar dança E o que ela faz não é pra qualquer um Essa novinha é pra parar dança E o que ela faz não é pra qualquer um Bom, 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 bom Quando grave bate ela fica à vontade Mostra a habilidade que tem com o bom Quando grave bate ela fica à vontade Mostra a habilidade que tem com o bom Tica, 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 tica Alavulado, bomba, 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 bomba Bom, 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 bom Mostra a habilidade que tem com o bom Bom, 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 bate, bom, bom Bom, 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 bate, bom, bom, bate Bem, bem, tica, 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 bom Bom, 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 bate, bom, bom, bate Mostra a habilidade que tem com o bom Bom, 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 bate Oh pilhote, se prepara dia 2 de dezembro tem garota VIP Terezinha, em! Dia 9 de dezembro garota VIP Recife dia 16 de dezembro é o nosso garota VIP São Paulo pra encerrar o ano daquele jeito! Amigo Felipe de mezar, Tony do carrocero o Legão e de Ilesa! Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gado pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente, falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente, aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor, deixa de ser pião, de ouvir modão meu violão Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu nego céu Não deixo não, não deixo não E deixar de ser pião, de ouvir modão meu violão Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixo não, não tem amor que fale isso não Ela me fez vender meu gado pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente, falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente, aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor, deixa de ser pião, de ouvir modão meu violão Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixo não, não tem amor que fale isso não Aí Bruno, cadê tu, Bruno? HBR Flex Oi Henrique Oi Ud O Henrique chegou Uh! Eita! Aí safada Uh! Meu amigo Marquinhos Integral Mix Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca E você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Abraços meus júniores de brincos Davi Júnior, Pepeu, Sergi Pra que brigar se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero E você sabe que na hora H Você desfaz as malas e tudo volta pro lugar E limpa esse rosto Engole o choro Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca E você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda E para logo com essa briga boba É mais amor e menos roupa Então pra que brigar se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero E você sabe que na hora H Você desfaz as malas e tudo volta pro lugar Limpa esse rosto Limpa esse rosto Engole o choro Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Então desconta a raiva na minha boca E você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Então apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda E você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Galera do Rancho do Poço É o novo ponte É o teu lugar Vai lá, vai Um abraço meu patrão Flávio Alô, toma toda da cor e fiadonto Cê repertório novo do safadão Meu patrão Sérgio Alcero Mucuecas Paulinho do Júnior, cabelereiro Arriba a mochete Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Vou dar trabalho nesse paparapapá O que a cachaça uniu Ninguém pode separar Para, 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 para O que a cachaça uniu? Ninguém pode ser, para E hoje de manhã quando o despertador tocou Bateu um desespero, eu não sei mais se eu vou A galera ligando, me chamando pra beber Desmarquei a reunião, eu já sei o que vou fazer Hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar, vou dar trabalho nesse Para, 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 para O que a cachaça uniu? Ninguém pode ser, para Para, 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 para O que a cachaça uniu? Ninguém pode ser, para Para, 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 para O que é cachaço, Nil? Ninguém pode separar O que é cachaço, Nil? Ninguém pode separar Eu não é, Pepeu? Tem pneu se quer Alô, meu patrão, Sérgio, Sérgio, Almocoé, que as canetas, Sérgio Eu disse hoje de manhã quando o despertador tocou Batei um desespero, eu não sei mais se eu vou A galera ligando, me chamando pra beber, desmarquei a reunião Alô, meu amigo, Régis, apostador, ponte do esporte Hoje eu não vou trabalhar, baratinha! Hoje eu não vou trabalhar, alô, meu! Hoje eu não vou trabalhar, vou dar trabalho nesse bar O que é cachaço, Nil? Ninguém pode separar O que é cachaço, Nil? Ninguém pode separar Olha aqui o que é cachaço, Nil? Ninguém pode separar Farmácia do Trabalhado Brasileiro Alô, meu patrão, Jorge Luiz Moça Flor Dins Eu disse Moça Flor Dins Eu disse que a mulher era da luz As meninas de Moça Flor Amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga em que ver que mais se ama Não esquece logo isso e vem comigo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga em que ver que mais se ama Não esquece logo isso e vem comigo aqui pra cama Por isso que me ama Amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama E foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga em que ver que mais se ama Não esquece logo isso e vem comigo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana É meu filho, o espocrato tá chegando Sábado, o espocrato aí, tá? Por isso que me ama Amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Alô, Miguel Miguel das Praia, Antônio Neto Orochi Guadulha, safadão, vida boa, Diego Se limpa Oi, Június Davi Júnior, Alô, Pepeu, Sergi Vigília E o vereador Daniel Pezão Consuelito Eita, Jorge Luiz Carreta, moça flor Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Ela só tem 18 anos O que vai acontecer? Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Só 18 anos e 11 O que vai acontecer? Já sabe, né? E o que vai acontecer? Vai dar PT Vai dar 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 Vai dar Vai dar PP, 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 vai dar PP, vai dar, vai dar PP, vai dar Vai dar PP, vai dar, vai dar PP, vai dar, vai dar PP Te diz, já! Paredão seus! Paredão das primas da toca no sapagão Para papá Não foi pro bar e muito louca na capinha Sem boveta, ela só tem 18 anos O que vai acontecer? Foi pro bar e muito louca Afim de se envolver Ela só tem 18 anos O que vai? Bebeu, foi pro bar e Ainda bem que não chega com a Mauri Vai dar PP, vai dar, vai dar PP, vai dar Vai dar PP, vai dar, vai dar PP, vai dar Vai dar PP, vai dar, vai dar PP, vai dar PP, vai dar, vai dar E misturou com aquilo, isso que pode caber Bebeu, foi pra valer Ela só tem 18 anos O que vai acontecer? Se misturou com aquilo, isso que pode caber Bebeu, foi pra valer Ela só tem 18 anos O que vai acontecer? No paredão da moça Vai dar PP, vai dar PP, vai dar Vai dar PP, vai dar Vai dar PP, vai dar Vai dar PP, vai dar, vai dar PP Vai, mãe, vai! Sérgio, o senhor é o Mucleca, eu estou contigo, Sérgio! Maiara e Maraíza, um beijo Eu jurei não bater na sua porta Olha eu batendo e quebrando outra promessa Eu tentei Eu tentei não tocar mais no seu nome Mas de cada três palavras uma me interessa Você é um problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo resolver Eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa eu vou Fazer questão de quebrar Sabe o que você tem? Tem sorte que você beija bem Você é a corda-bomba que eu aprendi a andar Sabe o que você tem? Tem sorte que você beija bem Só me deixa limpo Porque sabe que eu vou voltar Você é um problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo ler Sérgio, o senhor é o Mucleca Eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa eu vou Fazer questão de quebrar Sabe o que você tem? Tem sorte que você beija bem Você é a corda-bomba que eu aprendi a andar Sabe o que você tem? Tem sorte que você beija bem Só me deixa ir Porque sabe que eu vou voltar Eu sou o Eliton Jesse Arrocha, C3, estamos juntos Boa sala da cor e Fiordão Olha meu sorriso E vamos por parte Te falo meu nome, você o seu Que prazer te conhecer Me fala mais de você O que prefere fazer O que prefere fazer Balada ao par que você escolhe E eu vou lá Eu vou lá Te dar um beijo e uma pra Eu vou lá Eu vou lá E vamos construir o mesmo espaço E vai chegando perto de mim E quando faltar um centímetro Fecha os olhos E deixa rolar Deixa Deixa o beijo durar Deixa E deixa o beijo falar Deixa Deixa tudo durar Eu disse Vamos por parte Eu te falo meu nome, você o seu Mas que prazer te conhecer Fala mais de você E o que prefere fazer Balada ao par que você escolhe Eu vou lá Eu vou lá Te dar um beijo e um abraço Eu vou lá Eu vou lá E vamos construir o mesmo espaço E vai chegando perto de mim E quando faltar um centímetro Fecha os olhos Fecha os olhos E deixa rolar Deixa 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 o beijo durar Deixa E deixa rolar Deixa Deixa o beijo durar E vai Chegando perto de mim E quando faltar um centímetro Fecha os olhos Fecha os olhos E deixa E deixa rolar Deixa 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 o beijo durar Deixa 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 rolar Deixa 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 o beijo durar E vamos por partes Eu te falo meu nome, você o seu Que prazer te conhecer E a novinha tá pedindo pra tocar no paredão Fata um sucesso novo Louquente e safadão Pior que ficou papo Porque a banda é swingada Não aciona o metal Você fica preparado Eu disse Senta 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 e relaxa Senta Senta Que que é isso? Senta e relaxa Senta Senta Vai safadão Olha a novinha tá pedindo pra tocar no paredão Pra dar um sucesso novo Louquente e sensação E o pior que ficou top Porque a banda é swingada É dele e avações E que é o da praia Agora senta 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 e relaxa Senta 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 e relaxa Senta 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 Fala meu Bates Amito Francisco Francisco Senta 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 E a novinha tá pedindo pra tocar no paredão Pra botar o sucesso novo Vou que tinha E o pior que fica Eu toco Porque a banda é swingada Eu aciona o metal Vai banheiro Senta Eu disse Senta 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 E senta E relaxa Senta Galeguinho das cinco menas, bota pra estourar nas cabeças E a novinha tá pedindo pra tocar no paredão Botar um sucesso novo, louco, eu tinha sensação Pior que ficou top, porque a banda é suingada Eu aciono o metal, você fica preparado Eu disse, senta, senta, senta e relaxa Eu disse, senta, senta e relaxa Senta, senta, senta e relaxa Senta, senta, agasso, produções Darlancavalho, ô, 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 o cartão chegou Chegou, e o nome dele é Daniel Boqueta Dei, reforo mesmo Ah, papai! No militar hoje, cegano, filho Eu até o fundo com a gente, cegano, 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 cegano Mas tá louco, diz Daniel Perdigão Há muito tempo que eu quero você Tenho uma inveja do seu namorado Aquele palhaço Não sabe te dar amor E o que eu preciso pra te convencer Te dou a prova de quem já te ama É só Agora é coisa de rico, jantar ziliró Te dou o céu pra voar Uma casa ao beira-mar A senha do meu cartão A senha do seu luar Te dou o caso, dou comida Te entrego a minha vida Passo tudo com seu nome Eu só não largo a bebida Te dou o céu pra voar Uma casa ao beira-mar A senha do meu cartão A senha do seu luar Te dou o nome, dou comida Te entrego a minha vida Passo tudo com seu nome Eu só não largo a bebida O nome de escola é a melhor cerveja do Brasil Seja pela tradição ou pela condição Sai do seu quadrado, menino Há muito tempo que eu quero você Tenho inveja do seu namorado Aquele palhaço Não sabe te dar amor E o que eu preciso pra te convencer Te dou a prova de quem já te ama É só dizer Te dou o céu pra voar Como a casa beira mar A senha do meu cartão A senha do celular Te dou casa e comida Te entrego a minha vida Mas tudo seu nome Eu só não marco a bebida Te dou o céu pra voar Como a casa beira mar A senha do meu cartão A senha do celular Te dou casa e comida Te entrego a minha vida Faço tudo o seu nome A rapadura é sete, meu filho Larga essa bebida Eu tô maluco, hein? Eu tô maluco, hein? Tô vendo lá E faz o sinalzinho da amizade Faz o sinalzinho da amizade E só noites de tudo O carro com os filhos Eu tô comprasado Você só ralando e me deixando Todo mundo sabe Porra, faz o que eu faço Pra vocês fazer o sexo Vou te pegar de vida E quando eu terminar eu pego E quando eu terminar eu pego E quando eu terminar eu pego Eu pego, pego, pego Safadão te vai dizer Com a tomada se fica louca Quando o bebê não se solta Vai, toma Toma, toma a sua gostosa Vai, toma Toma, toma Toma, toma a sua gostosa Toma, toma Toma, toma a sua gostosa Vai, toma Toma, toma Você só ralando e me deixando Só o riso Porra, faz o que eu faço Pra vocês fazer o sexo Vou te levar pro baile E quando eu terminar eu pego Pego, pego E quando eu terminar eu pego E quando eu terminar eu pego E quando eu terminar eu pego Eu pego, 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 pego Com a tomada se ela fica louca Quando o bebê não se solta Vai, toma Toma, toma a sua gostosa Vai, toma E toma, toma a sua gostosa Eu disse, toma E toma, toma a sua gostosa Toma, toma Toma, toma a sua gostosa Alô, pra checar Faz o sinossinho da amizade Quem gostou dá um gritão aí, ó Ei, um Hoje ela tá virada Pela madrugada Com jeito de santa e de santa não tem nada Tô pra qualquer parada A traição do Luiz deixou ela Revoltada e bateu na minha casa Todo perfumado Falando que minha voz deixou ela Descinada Entra a danada Enfoga, afoga essa mágoa Ela acha que essa noite é 50 de pentada Então senta, senta e concentra Experimente Remédio gostoso que o patinho arrebenta Vem cá, tô quieta E pina e senta E bem devagarinho Mostra que tu representa Senta e concentra Senta e concentra Remédio gostoso que o patinho arrebenta Vem cá, tô quieta E pina e senta E bem devagarinho Mostra que tu representa Para que hoje Ela tá virada Pela madrugada Com jeito de santa e de santa não tem nada Sempre preparada Pra qualquer parada A traição do Luiz deixou ela revoltada E bateu na minha casa Toda perfumada Deixou ela excitada Entra a danada Enfoga essa mágoa Ela acha que essa noite é 50 de pentada Senta, senta e concentra Experimente Remédio gostoso que o patinho arrebenta Vem cá, tô quieta E pina e senta Tô quieta e devagarinho Mostra que tu representa Entre e concentra Senta a danada Remédio gostoso que o patinho arrebenta O que tá quieta O que tá quieta Alô meu patrão João João Luiz Moça Flores E João 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 Rio Senta danada Vai Se juntou com a amiga E foi lá pra casa Abra a geladeira Prega A gato lava Depois dos cortes Ela ficou animada Fiquei sabendo Tiago Rica Então para Já pode ficar pelada Não respara Que a casa tá bagunçada Se tá travada No safa Dando um alas 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 Estrava Ainda mais que tu Tem cara de safada A noite é uma criança Da cabrô O nome dele é O nome dele é Josão João Amaral Vai Vai João Vai Vai embrazando Vai Cadê a Hélida? Vai embrazando Aqui Vai embrazando Se juntou com a amiga E foi lá pra casa Abra a geladeira Prega A gato lava Depois dos cortes Ela ficou animada Fiquei sabendo Que você é malcriada Então para Já pode ficar pelada Não repara Que a casa tá bagunçada Se tá travada No pé de gama Ela destrava Ainda mais que tu Tem cara de safada A noite é uma criança Daqui a pouco Vamos aí Mais aproveitando Mas senhor Vai embrazando Vai embrazando Vai embrazando Vai embrazando Vai embrazando Vai embrazando Oi, tudo bem? Que bom te ver A gente ficou Coração gostou Não deu pra esquecer Desculpe a visita Eu só vim te falar Tô afim de vocês Se não quiser Cê vai ter que ficar Lançando Eu me agar Com essa sua Beijinha de balada E dá outro gosto E dá outro gosto Pra essa sua Boca de ressaca Vai namorar comigo sim Vai por mim Igual nós dois não tem Se reclamar Cê vai casar também Com a comunhão de bem Seu coração é meu Meu é seu também Vai namorar comigo sim Igual nós dois não tem Se reclamar Cê vai casar com a comunhão de bem Seu coração é meu Meu padrão Jorge Luiz Moça Flor diz Carreta Moça Flor Senhor Rio Cê que se engana Que o homem não fala de amor Rapaz Era que eu Vim acabar Com essa sua Beijinha de balada E dá outro gosto E o cordeiro Boca de ressaca Vai namorar comigo sim Vai por mim Igual nós dois não tem Júlio Maral Que vem gravar também Com a comunhão de bem Seu coração é meu Meu é seu também Vai namorar comigo sim Igual nós dois não tem Se reclamar também Seu coração é meu Meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai namorar comigo sim Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha e chupo você todinha e você gostou Felipe Humberto é o nome dele Então você desce E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder Load cê desse Nosso amor tá aumentando Já estou te amando e quero só você Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder Não dá pra esconder Não dá pra esconder Nosso amor tá aumentando Já estou te amando e quero só você Mas o problema é o barraco Ele tá procurando Dia nos flagrachos e na certeza Eu já estou sabendo Que ele tá dizendo Do que vai me matar Filho Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando chamar Eu te faço de laranjinha e chupo você todinha e você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo com um vão do seu padrão Eu te faço de laranjinha e chupo você todinha e você gostou O nome dele é a Mauri e a Marita Chega nesse foco que não tem ele, né, boneiro? É, meu filho, eu tô almoçoando Sábado em um sábado Não tá ficando, tá ficando complicado demais Não dá, não dá pra esconder Nosso amor tá aumentando Já estou te amando Paredão seus E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder Paredão das primas Nosso amor tá aumentando Já estou te amando e quero só você Olha o Barreira Produções Ele está procurando o dia nos flagrar Já fiquei sabendo que ele tá dizendo que vai me... Hein? Que? Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo com um vão do seu padrão Eu te faço de laranjinha e chupo você todinha e você gostou Um beijinho bom, um beijinho bom Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo com um vão do seu padrão Eu te faço de laranjinha e chupo você todinha e você gostou Joana Mano abraço meu amigo Alisson Joias A dor é da cor e viu o tonto O nome dele é Galequim das encomendas Bora Galequim Galequim tem muitos por aí Mas Galequim das encomendas Só tem um meu filho E ele tá aqui Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Mas elas gostam de causar com seu shortinho Muitos acham até vulgar o seu perfil Elas gostam, elas gostam Eu não tô nem aí, tô a fim de olhar A poupa na bunda Mas elas gostam de calçar com o seu shortinho Muitos acham até vulgar o seu perfil Elas gostam de calçar com o seu shortinho Muitos acham até vulgar o seu perfil Elas gostam, elas gostam Elas gostam Olha a roupa na bunda Olha a roupa na bunda Olha a roupa na bunda Respira que horas A roupa na bunda A roupa na bunda Rancho no poço Rancho no poço Farmácia do Trabalhador Brasileiro Coife Adulto Segura mais um aí menino Aí Júlio e Viola Falou pra mim Chegou o Totôzinho Falou pra mim Chegou o Totôzinho Falou pra mim Chegou o Jeanzinho A rocha Meu irmãozinho com o Sueli Dia 24 de Dezembro Meu Natal vai ser em Limonheiro do Norte No meu Ceará A toma de Valência no meu Piauí Dia 25 de Dezembro Foi o meu Pai Que me quis assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Foi o meu Pai Que me quis assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é a sede Um noite e dia No meio da putaria O Totôzinho estourou Toda arrumada Só com as top do meu lado Playboyzinho Uma fama Da onde eu chego tem Alô Bora Miguel Alô pra mim Chegou o Miguelzinho Só funciona no irmão Chegou o Totôzinho Alô pra mim Chegou o Vida Boa Sou conhecido como filho de papaizinho Alô pra mim Chegou o Totôzinho Alô pra mim Chegou o Doutorzinho Alô pra mim Chegou o Doutorzinho G.R.C.D. de patos Cadê tu, G.R.? Play de C.T.R.D. Alô, Beto e o C.D.S. Black C.D.S. Oh, Black C.D.S. Oh, Jonas Lira Meu empresário Filho do doutor Foi o meu Pai Que me quis assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Doutorzinho Alô pra mim Chegou o Doutorzinho Um alô pra mim Chegou o Doutorzinho Alô, Doutor, Alô, Doutor Alô, Doutor, Alô, Gago Alô, meu amigo Clóvis, né? Patrulha, Té, Cabelo, diferente Galera de Tauá, dia 26 Dia 26, final de ano Tamo aí, hein, Tauá Oh, Marcadeira, Rafael Gadeira Falou pra mim Falou pra mim, aí Você é do Playboy do Palatão, hein? Ei Delirou, sacudiu, o grave do paredão Pode aumentar o retorno, que esse som é sensação Fazendo som diferente pra nova e a do budão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Não perde a concentração Vai no chão, vai no chão, vai no chão Não perde a concentração Olha o que a menina faz, olha o que a menina faz A menina bate um budão no chão, a menina bate um bumbum no chão Vai no chão, no chão, no chão, no chão A menina bate um bumbum no chão, vai no chão, no chão E olha o que a menina faz, olha o que a menina faz A menina bate o bubô no chão, a menina bate o budão no chão No chão, no chão, no chão A menina bate o budão no chão, a menina bate o budão no chão Vai, no chão, no chão, no chão Meu nome diz qual é a melhor cerveja do Brasil Ô, Pocinelli, ha, ha, ha Sergão Serrão Coegas, farmácia do Trabalhado Brasileiro Belirou, sacudiu o grave do paredão Pode aumentar o retorno que esse som é sensação Fazendo som diferente pras novinhas do budão Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão, ao pé de concentração Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai, vai, vai E olha o que a menina faz, olha o que a menina faz A menina bate o bubô no chão, a menina bate o budão no chão Vai no chão, no chão, no chão A menina bate o bubão no chão, a menina bate o bubão no chão Vai no chão, no chão, no chão, no chão E olha o que a menina faz, olha o que a menina faz A menina bate, 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 bate Olha lá no chão, no chão, no chão A menina bate o bubão no chão, a menina bate o bubão no chão Vai no chão, no chão Tu quer outra coisa? Tu só vai tocar isso no teu carro de som Meu nome é de Caio Fianonto, quer um sorriso igual o meu, vai lá na Caio Fianonto Sérgio Serano Becas